Olá, mundo! Eu sou a Managamini e hoje vamos conhecer mais sobre a história da Fundação Casper Libero, cuja sede é no Edifício Gazeta. A Fundação Casper Libero é uma instituição privada fundada em 10 de agosto de 1944, que gerencia um grupo de mídia em São Paulo. Ela foi criada a partir do sonho de Casper Libero de construir um complexo de comunicações. Mas, infelizmente, Casper não viveu para ver o seu sonho se realizar. Ele deixou um testamento destinando todos os seus bens à criação de uma fundação para garantir principalmente o progresso de a Gazeta, a Gazeta Esportiva e a Rádio Gazeta. Outro desejo de Casper Libero era ter a primeira escola superior de jornalismo do Brasil e da América Latina, que hoje é a Faculdade de Comunicação Social Casper Libero. Além do curso de jornalismo, possui mais três outros cursos na área de comunicação, que é Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Rádio e TV Internet, que foi o curso que eu fiz. O Edifício Gazeta é o maior patrimônio da Fundação Casper Libero. Fica localizado aqui na Avenida Paulista 900 e, por acaso, é o lugar onde eu estudei durante quatro anos. Eu fiz a minha faculdade aqui. Esse prédio tem 14 andares e 68 mil metros quadrados de área construída. O Edifício Gazeta tem dois símbolos grandes aqui do prédio que dá pra ver de longe. A paredona aqui, escrito Gazeta, que tem 45 graus de inclinação. E o outro é esse aqui onde eu tô, que é a escadaria que nós, estudantes aqui da Casper, chamamos de escadão. Todo esse escadão aqui tem 32 degraus. A torre da TV Gazeta e da Rádio Gazeta FM tem 85 metros de altura e, todos os dias, dá pra ouvir uma sirene ao meio-dia, que toca que dá pra ouvir na Avenida Paulista inteira, inclusive dentro do prédio, que é símbolo do jornal A Gazeta e da memória de Casper Libero. Esse prédio aqui é a quinta sede desde a criação do grupo A Gazeta. E esse grupo engloba a TV Gazeta, Rádio Gazeta, Gazeta FM, Gazeta Esportiva e a Faculdade Casper Libero. O edifício Gazeta está em utilização desde 1966 até hoje. E o projeto tem um nome, que é Uma Luz sobre São Paulo. Inclusive, sabe essa antena maravilhosa? Então, essa é a torre da TV Gazeta, que foi construída em 21 de abril de 1983 em uma parceria com a Rede Globo, com a antena das duas emissoras. Foi a primeira torre iluminada de São Paulo e, consequentemente, a primeira da Avenida Paulista. A Avenida Paulista é cheia de lugar legal pra conhecer, incluindo o Edifício Gazeta, que você acabou de conhecer, acabou de ficar sabendo sobre. Tem algum outro lugar que você quer conhecer ou que você quer revisitar aqui comigo? Me conta aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!